Ora minha gente, 12h21, o BG tem esporte. Atenção, vários atletas estão retornando aos treinos presenciais. A gente vai percebendo, o tempo vai passando. E veja que na orla da Atalaia, praticantes do vôlei de praia voltando às quadras. Mas é realmente necessário o quê? Atenção às medidas sanitárias, é isso, orientadas pelas autoridades de saúde. Vôlei, balança aí! As areias da praia da Atalaia passaram seis meses sem um jogo sequer. Com a liberação do governo do estado para esse tipo de atividade, esta escolinha que funciona há 15 anos na orla, retomou as atividades. E olha, enquanto todos estavam em casa, ela fez falta. Estava havia a hora de poder voltar a exercitar o corpo. A escolinha que hoje tem 42 alunos, funciona quase que de forma voluntária. Alguns alunos dão contribuições para que outros possam participar. E quem comanda tudo é a professora Alessandra, que também estava bem ansiosa pelo retorno às aulas. Muita falta mesmo, principalmente para a garotada. Está vendo aí como estão nossos alunos, muita gente. E bom, graças a Deus, a pandemia, estou dizendo graças a Deus, que além dos meus alunos vieram pai, mãe, tia, tio, avó, avô. Todos aqui presentes aqui na praia da Atalaia. Cumprindo todas as regras, o Robert não quer nem saber mais de ficar tanto tempo longe do vôlei. Esses seis meses que a gente passou distante foi uma luta constante. A cada dia era brincando na parede, mãe reclamava, se virando como podia, né? Se reinventando para poder jogar um pouco de vôlei que a gente sempre gosta. A gente adotou para todos os nossos atletas, vim todos eles de máscara, cada um trazer sua garrafinha de água e manter o distanciamento. E professora, parabéns, professor Robert. A mãe não aguentava mais, né, Robert, de contar um negócio, hein? Querendo, ó, dar a área. Obrigado. Obrigado, galera.